E a 59ª edição da Semana Luiz de Queiroz teve início na manhã desta terça-feira, dia 11 de outubro, com a cerimônia de hasteamento das bandeiras, seguida da instalação do gabinete do Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento, na Sala Centenário. O motivo de grande prestígio e orgulho para a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, tê-los aqui dando início à nossa 59ª Semana Luiz de Queiroz. Nós temos hoje o prazer e a satisfação renovados da presença do Sr. Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, e vou tomar a liberdade de dizer um amigo desta casa, a quem nós definitivamente muito elogiamos todo o tempo pelo dinamismo que tem empregado a agricultura paulista. Para o Universidade de São Paulo é uma honra tê-lo aqui, é uma honra conseguir manter o seu gabinete por alguns dias aqui nesta casa. E isso significa o reconhecimento que Vossa Excelência está dando ao conhecimento, ao desenvolvimento da pesquisa e tecnologia na área da agronomia. Pois é, o fato do gabinete da Secretaria se instalar aqui significa que a Secretaria hoje, nesse dia, funciona aqui. Nós vamos ter uma série de atividades em parceria com a Luiz de Queiroz, Nós vamos ter algumas atividades próprias da Secretaria, como será a Câmara Setorial da Apicultura, que vai aqui se reunir também. Mas esse gesto é, antes de tudo, um reconhecimento ao trabalho, à história, à graduação e à pós-graduação. Quer seja formando profissionais, quer seja desenvolvendo estudos e conceitos que a Luiz de Queiroz tem para a produção agropecuária de São Paulo e do Brasil. Eu, o ano passado, quando aqui estive, disse uma frase que me permite repetir. A história da agropecuária paulista e brasileira se confunde com a própria história da Luiz de Queiroz. São conceitos sobre manejo de solos, novos cultivares, novos procedimentos visando o aumento da produtividade, como integrar as diferentes formas de ocupação econômica, quer seja aquele que tem uma base de agricultura familiar, com aquele que tem uma agricultura de maior escala, como conciliar diferentes culturas. Agora, recentemente, como enfrentar o desafio da preservação ambiental, combinada com a questão da produção. São todas as teses que a Luiz de Queiroz teve um papel preponderante, enfrentando essas questões, formulando ideias, ideias que se transformaram depois em referências de ação para a agropecuária paulista brasileira. Com imagens de Moacir Gibim e edição de Danilo Rodrigues, informou Caio Nogueira para o Exalc Notícias.